Oi! Hoje eu trouxe mais uma receita deliciosa e saudável pra ensinar pra vocês. É um risoto, falso risoto, né? Porque ele não leva arroz arbóreo, mas ele é feito com quinoa. Então é uma opção funcional, muito saudável e gostosa. Um risoto de quinoa com cogumelos. Vamos aprender? A primeira parte da receita é aquecer a água pra hidratar o fung. Eu tenho aqui um fung seco, tá? É só virar e deixar esse fung hidratando enquanto eu começo o preparo da receita. Enquanto o fung hidrata, eu vou lavar quinoa em água corrente. Depois eu reservo pra começar o risoto. O cogumelo, gente, não é pra lavar, tá? Porque ele absorve muita água. Então, eu com o papel toalho umedecido, eu vou só passar um paninho pra tirar o excesso de sujeirinha. Essa terrinha mesmo que vem grudada no cogumelo. E agora eu vou fatiar. Agora eu vou picar a cebola. E o ar. Minha panela tá quente e eu vou virar um fio de azeite e uma colher de sopa de manteiga. Na sequência, a cebola. Vou mexer até ela ficar transparente. Depois eu coloco o alho, o cogumelo, mexo e o tomilho. O cogumelo vai cozinhar até ficar bem macio. Depois eu pego um pouquinho do nosso caldo de funghi e viro na panela. Isso vai funcionar pra tirar todo o resíduo de sabor que tá impregnado no fundo dela. Agora é hora de acrescentar a quinoa e mexer. Eu vou peneirar o caldo do funghi na panela justamente pra tirar, às vezes, um pouco do resíduo de terra que vem junto com o cogumelo. É só por isso. Vou deixar isso aqui cozinhar até ela ficar bem macia. Nessa etapa, você tem que acompanhar de perto, porque se ela secar muito, você precisa acrescentar mais caldo. Enquanto a quinoa cozinha, eu vou pegar o funghi seco que foi hidratado e vou picar pra acrescentar no nosso risoto. A nossa quinoa tá quase cozida e é hora de ralar o queijo. E eu vou acrescentar os temperos. Sal, pimenta do reino e salsinha. Agora eu vou acrescentar a manteiga. Por último, o queijo ralado. E mexo bastante. O ideal é que esse risoto fique cremoso. Então, com opção, você pode acrescentar creme de leite pra aumentar essa cremosidade. Caso contrário, deixe como está. Então tá aqui o nosso risoto de quinoa com cogumelos, muito delicioso e uma opção saudável pra você. Não deixe de fazer porque vale a pena. A receita completa está na descrição do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seus comentários aqui. Aproveite pra me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.